Festa que acontece lá em Campina Grande, na Paraíba, mas festa que acontece todos os dias aqui no Santuário do Pai Eterno também. Sabe por que a gente faz festa? Porque a gente conhece todos os dias uma história mais bonita que a outra. E agora eu vou receber aqui no Pai Passar na Frente uma devota, uma filha amada do Pai Eterno que veio aqui para o Santuário para falar do seu testemunho, da sua experiência. Pode vir para cá, pode vir para cá, fica à vontade. Seja muito bem-vinda. Um prazer conhecê-la, viu? Qual que é o nome da senhora? É Valdelice. Valdelice, vamos sentar, Valdelice. A senhora é de onde? Campinas. Campinas, São Paulo. São Paulo. É. E aí, dona Valdelice, põe pertinho assim para o pessoal ouvir em casa. É a primeira vez que a senhora vem para cá? Primeira vez. É a primeira vez? Primeira vez. Olha, que benção. E quem que a senhora trouxe ali com a senhora? Minha irmã e minha mãe. É? Minha mãe... Elas não quiserem entrar, não? Não, estão ali. Vamos chamá-las para cá? Será que elas vêm? Vem para cá também, vocês duas. É, a família veio aqui para o santuário e a gente precisa, sim, acolher essa família bonita. Mas enquanto elas vêm para cá, dona Valdelice, conta para mim o que motivou vocês a vir aqui para o santuário. Olha, minha mãe é devota há muitos anos. Ela veio aqui não sei nem quantas vezes já. Que benção. Então, você é a primeira vez, mas a mãe deixou acolhê-las aqui. Sejam bem-vindas, viu? É um prazer tê-las aqui. E a senhora? Que coisa linda. E essa fé que a senhora carrega no coração? Seja bem-vinda, viu? Eu tenho muita fé. Eu já vim três vezes. É, vamos sentar então? Mas nunca me senti, fiquei feliz porque eu não pude vir aqui, se tinha uma missa. Ah, e aí? A primeira vez que eu vim, nós fomos roubados na viagem. A par de tudo, né? Então, nós só vim aqui, entramos um pouquinho na igreja, conversamos um pouquinho com o padre e fomos embora. Qual que é o nome da senhora? Maria Alves da Silva Grossi. O devoto do pai eterna é forte. Passa por interpéries na caminhada, mas vem, não é, dona? Eu também sou. Filha evangelizadora. Todo mês eu... Ó, muito obrigada. Já faz nove anos. O pai eterna abençoe a senhora carrega mais. E qual que é o nome dessa filha? Amália Rosa Grossi. Você também é a primeira vez? A primeira vez que eu venho. É. E a senhora que foi impulsionando as duas a vir. Três vezes eu vim, filha. A senhora ficou chamando. É. Ela já tem 95 anos, né? Sim. Não parece. A senhora tem 95 anos. 95 anos, meio ano já. Já meia, já foi. É? Já faz tempo que ela está falando. Eu quero ir no Pai Eterno. Eu quero ir no Pai Eterno. E tem que vir alguém acompanhando. Tem que vir, é. Eu falei, eu não fiz pedido, não fiz nada, porque eu falei, ela não tem tempo. Essa mora em Campinas, né? Então, eu não fiz nenhum pedido. A senhora mora onde? São José do Rio do Preto. Ah, tá. É, mas eu fiz as novena todo dia. Eu tenho... Bom, todo dia não posso falar que é todo dia, porque eu tenho uma neta que é crente. Não gosta... E mora com a senhora. Não tem problema? Não, mas não é assim por causa dela. Pra não coisar ela. Pra ficar desagradando ela. Ela fala, isso aí não é nada, né? Porque fala, né? Família é assim mesmo, não é? Então, eu não fiz isso. Eu gosto de contar a verdade, Lícia. Dá certo. Família é isso, né? A gente vai caminhando conforme dá, não é? Às vezes eu pego a novena do nosso perpétuo socorro, a missa e o Divino Pai Eterno. É, assiste tudo. Eu benzo a água, eu benzo meus remédios, tudo isso eu tenho. E qual que tá sendo a sua experiência aqui na casa do pai? Linda. Linda? Deixa eu chegar mais... Você tem palavras, assim. Linda. Você acompanha a TV Pai Eterno lá ou não? Quando dá, né? Quando dá, porque trabalha, né? Eu ligo pra ela, às vezes eu assisto, tô sempre correndo, eu não paro muito, mas eu gosto muito. Olha, que benção. Sou bastante católica também. Que benção. E quero pedir agora aqui uma benção pro Pai Eterno. Pode segurar o microfone. Que a minha filha vai precisar muito. Qual que é o nome da filha? Chega mais perto. É Helen Carla Canovas. Ah, tá. Minha filha. Tá precisando de saúde? Tá precisando de saúde. Tá precisando muito agora da intervenção do Pai Eterno pra que ela recupera aí a saúde dela. E com certeza o Pai Eterno tá ouvindo a sua oração, né? Amém. Que Deus abençoe. Amém. E aí você também veio lá de Campinas com algumas intenções, pessoas que pediram oração pra você? Olha, sempre tem, né? Eu tenho uma menina que trabalha comigo, ela é apaixonada. Ela fala, eu vou no Pai Eterno. Qual é o nome dela? Geusa. Geusa. Gosta demais do Pai Eterno. Nossa, muito. E ela sempre fala, eu vou qualquer dia no Pai Eterno. Então, eu vim pra cá pensando, plena Geusa, eu gostaria de ter vindo. Olha, quem sabe um dia ela vem com você, não é? Quem sabe. Quem sabe. Vamos colocar na mão do Pai Eterno. A senhora colocou e trouxe as duas filhas, não é? Eu ganhei um Pai Eterno, um Santinho. Ganhou? Ganhei. Faz tempo já que eu ganhei. Eu ganhei outro. Ah, vai, vai. De presente aqui. Ai, que delícia. E abençoada, é. Como que é pra senhora, todos esses anos que a senhora tem, né? Hoje com 95 anos, a senhora disse que já foi meio ano já. Como que é olhar pra família hoje, perceber que a família é uma família de Deus? Olha, filha, a família é pequenininha. É? Eu tenho duas filhas, três netos e dois bisnetos. Olha. Mas uma filha, uma família de fé? É, é, de fé. Que bem. Todos eles são católicos. Só essa minha neta, a filha dela. Mas ela é de fé também. Mas é de Deus também, né? É de Deus também. Com certeza. Só tem que escolher cada coisa que a gente não aceita. A gente, ela não aceita e a gente também não aceita, né? Eu aceito. Mas faz parte, né? Faz parte. É, faz parte, então. E o que a senhora achou do santuário dessa vez? Que a senhora já veio três vezes. Ela tá diferente, filha. Ah, o que que tá diferente, o quê? Eu não sei, sei lá que é essa igreja que eu vim. É, essa igreja? Olha o tanto de coisa que já mudou, hein? É, porque tá tão diferente. Ela tava construindo. É. Não, eu acho que não. Não, a que tá construindo ainda tá construindo. Tá construindo. É, que vai ser maior pra receber mais pessoas. Mas essa aqui tá diferente mesmo. Deu manutenção. Tá muito lindo, tá muito... Ela era mais pequena. A senhora viu que aqui o lugar onde a senhora desceu pra vir pra cá? Esse lugar aqui poucas pessoas conhecem, viu? Só quem vê aqui no programa. Aí quando eu vim, eu entrei por lá. Não subi escada, parece que não tinha escada. Não tinha? É. Tá diferente, né? Subiu pela rampa. É diferente, então, mas faz nove anos já. Mas já tem tempo. É, nove anos. Achou bonito o jardim? Tudo verde, né? Tá tudo lindo. Tá tudo lindo, né? É, vixi. Nós vamos vir tudo. É. Vamos andar tudo lindo. Vocês chegaram que dia? Agora pouco. Agora pouco não chegou. Tem pouco tempo. Ele foi embora, né? Passou, né? Ele não sabia, não passou. A gente que liberava às três horas, mas não deu tempo. Vão ficar até que dia? Amanhã só, né? Amanhã. Amanhã. Mas vai dar tempo pra haver muita coisa. Vai. Vai, se Deus quiser. A missa que hora que é? A missa às sete horas. Sete horas. Isso. Depois a senhora participa do Boa Noite do Meu Pai com o Padre Bosco. É. É. Será que a senhora vai aguentar? Vou adentrar e aguentar. Ela tem lugar de sentar. Agora tá tudo novinho, fez um lugar de sentar. É. Tranquilo, tá? E eu vou dar um presente pra senhora e pras filhas, pra vocês continuarem cultivando essa fé no coração. Tá bom? Aqui o presente. Pega aí pra mim, fazendo favor. Vai passando. Isso. Isso aqui o seu. Que Deus abençoe. Aqui o da senhora, ó. Tá abençoado já, tá bom? E ali o da outra filha. É, aqui, ó. Que Deus te abençoe muito. Leve a bênção lá pra sua filha, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Quer abrir? Eu quero. Muito obrigada pela companhia. Meu nome é Caísa. Isso. Aqui, segura o microfone. Fala aqui no microfone. Caísa, muito prazer. Fiquei encantada com a igreja, com o recebimento, com a recepção aqui com vocês. Tá, muito obrigada. Ó, vai levar pra casa. Que lindo. Já tá abençoado. Pra senhora colocar, escolher lá um lugar pra colocar lá na casa de vocês, pro Pai eterno continuar abençoando essa família que já é regada de muita bênção. Muito obrigada. Tá bom? Ai, lindo. Olha aí que bênção. Vou colocar aqui dentro da bolsinha, tá? Depois a senhora coloca aí dentro pra não quebrar. Tá bom. Tá? Ai, amém. E você que vem aqui pro santuário, ó, se vir falar com a gente aqui no Pai Passar na Frente, vai levar também um presente aí pra sua casa. Tá bom? Tô te esperando. Eu agradeço demais a todos vocês pela presença, viu? Eu agradeço. Um abraço. Isso vai ao ar, meu amor. Hã? Vai, já tá ao vivo. Quem tá assistindo tá vendo vocês. E como que eu vou assistir? Depois você coloca lá. Hoje é que dia? Dia 12, não é? Obrigada, meu amor. Coloca lá no YouTube. Dia 12, Pai Passar na Frente. Aí vai tá lá registrado. Dá um abraço forte. Ai, que abraço gostoso. Que beleza. Que beleza. Meu amor, minha filha. Muito obrigada, viu, por esse carinho. Ai, meu amor, muito amor. Muito obrigada. Leve a bênção pra sua filha, viu? Vai dar tudo certo, tá? Depois a senhora volta com as netas aqui também. Eu volto, eu podendo voltar, eu vejo. Que é. Que beleza. Que beleza.